E aí galera do YouTube, isso aqui não é muito bem uma videoaula, mas eu vou mostrar só uma foto que o hacker tá fofando tranquilo. Eu quero que você me adicione no Facebook, rapidinho. Sem me adicionar, você vai conseguir muito mais do que isso que eu tenho. 100, eu levo 100. Eu roubo ainda, eu tô pensando em comprar e tal. Pronto. Me adicione. Se funcionar, quando eu enviar pra vocês, olha se quer, inscrever no meu canal e dá um joinha. Falou. Eu vou deixar meu Facebook na descrição do vídeo.